Música Suspensão de voos da Gol com rota em Cruzeiro do Sul causa apreensão nos passageiros. Em nota, a empresa justificou que vai restabelecer essas operações quando as obras na pista do aeroporto Plácido de Castro forem finalizadas. Por outro lado, muitos passageiros estão utilizando o transporte terrestre, lotando os ônibus intermunicipais. Com a abertura definitiva da BR-364, muita gente está viajando para Cruzeiro do Sul de ônibus. O gerente de uma das duas empresas da rodoviária de Rio Branco, que faz a linha, mostra a lista de passageiros lotada. Para amanhã, só restam oito vagas. A empresa, que dispunha de apenas um horário, teve que oferecer mais um para atender a demanda. Os passageiros estão viajando pela primeira vez de ônibus. Os outros anos anteriores, não tinha esse recurso de você ir a Cruzeiro do Sul, Taracá e Feijó de ônibus. Nessa época, não rodava. E esse ano é uma satisfação muito grande. A empresa tem tentado dar um suporte maior para os passageiros. As passagens custam, em média, R$ 100. E com o período de férias, os ônibus saem lotados. Por outro lado, os passageiros, acostumados com o transporte aéreo até Cruzeiro do Sul, foram surpreendidos com o anúncio do cancelamento de dois voos. Um que sai de Brasília, passa por Rio Branco e vai até Cruzeiro, e outro que faz o trajeto inverso. Em nota, a empresa justificou que vai restabelecer essas operações quando as obras na pista do aeroporto forem finalizadas. A trip Linhas Aéreas ainda não oficializou, mas teria manifestado interesse em retomar seus voos para Cruzeiro do Sul. Mesmo com a possibilidade de uma viagem por terra a Cruzeiro do Sul, que gera principalmente economia, para muitos, a preferência vai continuar sendo a agilidade e a comodidade dos voos. Eu não vou deixar, como eu estou pagando, R$ 250 para ir de avião, do que R$ 80 para ir de ônibus. Por questão de segurança, por questão de comodidade. Mais para turismo, as pessoas que estão indo por terra, mais para conhecer, mais quem desenvolve trabalho, essas coisas assim, vai continuar andando de avião. Até pela praticidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.